Meus amigos, estamos no Campeonato Carioca, esse grande evento em encontro de sinofilia. Aqui tivemos uma exposição especializada da raça Border Collie, um verdadeiro encontro da raça no Brasil. Bruno, quantos cães inscritos na especializada ontem? 37 cães. Olha, gente, 37 Border Collies de todo o Brasil vieram pra cá, sobre o julgamento da nossa amiga Heather, que é criadora da raça da Grã-Bretanha, da onde a raça se originou. A Heather é criadora há 36 anos e a Heather julgou a raça em Crufts, que é uma das maiores e mais tradicionais exposições do mundo na Inglaterra. E qual é a história desse vídeo aqui, gente? A Heather julgou em Crufts, agora está julgando aqui no Brasil pela primeira vez. Estamos com o Bruno e o Igor, que levaram a Linda, essa bela cachorra da raça Border Collie, pra Crufts, pra competir. E foi o primeiro Border Collie nascido no Brasil a voltar às suas terras de origem pra competir no berço da raça. Bruno, foram quantos cães inscritos em Crufts? Quase 400 Border Collie. Quase 400. 20 mil cães na competição. Nossa, olha esses números, gente. E a Heather, virou nossa amiga aqui, juíza, ela julgou as fêmeas, né? 167 fêmeas. 167 fêmeas, porque lá tem essa divisão quando o número extrapola a capacidade normal de um julgamento. Foram quase 12 horas de julgamento de fêmea e 12 horas de mágico, com dois juízes diferentes. Olha que incrível. E como foi essa aventura que vocês dois tiveram pra ir a Crufts participar desse evento? Foi incrível, foi incrível. Eu tô arrepiado só de você falar. Já dá atrás aquela recordação. Já. É muito emocionante a gente poder estar numa competição que a gente sempre assistiu pela TV, uma das maiores do mundo, e participando, né? Com uma cadela nossa, de criação nossa, brasileira. No berço da raça, como você bem disse, né? Encontrando os maiores criadores do mundo, os criadores que a gente é fã há mais de 10 anos. E tá ali no meio deles, perto deles, competindo com eles, né? E ela se classificou bem. Ela se classificou, inclusive, pro Crufts do ano que vem, porque ficou em terceiro da classe jovem. Ah, muito legal. E os três primeiros de cada classe se classificam pro Crufts do próximo ano. E a Linda curtiu a viagem com vocês? Muito, curtiu muito. Passeou nos parques de Londres, de Paris, dormiu na cama, andou de trem, de avião, de ônibus. Foi incrível. E foi nota mil. Não, isso é sinofilia. Tem que ser... A viagem é agradável pra ela também, né? Até porque ela tem que se apresentar e tem que estar feliz, tem que estar bem. Exatamente. Muito legal. Afinal de contas, ela era a protagonista de tudo, né? É. Heather, we are very happy to have you here in Brazil. Thank you. Hope you are enjoying the Brazil. It's beautiful. Yeah, the weather is perfect. This hotel is amazing. What do you think about the quality of the Border Collies in Brazil? I think the quality is very good. I think Bruno and the other breeders have done a tremendous job in a short time. This bitch is a very high quality bitch who could win any country in the world. She comes from a very high quality litter. So I think the breeders are on the right track and in the short time they have done a tremendous job. The future looks very bright for the Border Collies in Brazil. Amazing. And I hope the judges see this. It's very exciting to hear this from a creator and a judge like her. Very. Gente, então é isso que a gente quer transmitir, né? As raças, elas possuem uma história, uma função. E a sinofilia nos propõe isso. Essa conexão global, onde a gente pode trazer pessoas maravilhosas, importantes para as suas raças, brasileiros e sinófilos que estão começando, querendo fazer a coisa certa. E esse final de semana foi incrível aqui. Obrigado, meus amigos. Obrigado a você, Senna. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. 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 E aí